Entenda que investir é a mesma coisa que ir pra guerra. Quando tu vai pra guerra, digamos que tu é um soldado que tu vai pra guerra, tá? Quando tu vai pra guerra, o que que tu leva pra guerra? Pra mim é muito claro isso porque eu fui oficial do exército até 2019. Então quando tu vai pra guerra, o que que tu leva? Tu vai levar só um fuzil, tu vai levar só granada, tu vai levar só pistola, tu vai levar só faca, ou tu vai levar vários armamentos que sejam melhores, um melhor pra cada situação. Tu vai ter o melhor dos mundos. É óbvio que tu vai levar vários armamentos. É por isso que quando tu vai investir, tu não pode, se tu quer tá sempre em alta, se tu quer lucrar com a bolsa em qualquer direção, seja com a linha em alta, seja com a linha em queda, tu não pode investir só em ações, senão tu vai fazer um desserviço pra tua vida. Porque aí, digamos que tu começa a investir agora, e se vem seis anos de queda? E se acontece como aconteceu em 2008? A realidade vem e se impõe. A realidade não tá nem aí pra nossa opinião. Ela vem e se impõe, pronto. E se vem em momentos de queda a partir de agora, e fica seis anos caindo, queda de 50%. Quantos anos vai levar pra tu... Poxa, vai levar quase 10 anos, quem sabe mais de 10 anos, só pra te voltar a quantidade inicial de dinheiro que tu tinha quando tu começou, entende? Então tu tem que, se tu quer tá sempre em alta, investir em ações, investir em anti-ações. Um exemplo que eu te mostrei ali é o dólar, tá? Tem outros exemplos, tem outros investimentos que podem potencializar os teus resultados.